Não, e agora eu tô ficando mais abusada, né? Porque eu já tô lá mais de um ano, então eu já tô escrevendo, tipo assim, esse mês subiu de uma grávida, que eu ouvia que grávida não fodia. E aí uma seguidora minha falou, eu sou grávida, eu tenho um tesão danado e meu marido não quer me comer porque ele tem medo de machucar o bebê. Aí eu falei, peraí que eu vou fazer um conto e sair. Aí o marido, só que no meu conto ele é caminhoneiro, e aí ele sai pra fazer uma viagem e ela fica grávida de sete meses com a sogra, que é a mãe dele. E aí, de repente, ela tá batendo uma ciririca e a sogra dela entra. É meio bizarro, assim, pra sociedade conservadora. Porque as duas começam a se chupar. Eita, sogra? Isso é considerado incesto? Não, porque é sogra. É, né? Então não tem problema. Mas o motorista do caminhão deu uma bugada. Que pariu, gente? Eu dei uma bugada agora. Eu tava com um tesão, de repente já tô pensando na Cristina Rocha, caso de família. Mas agora eu fiz um que eu quase fui cancelada, eu quase perdi minha conta no Instagram, porque eu fiz um conto do homem lá que ficou 20 dias no mato lá. Lázaro. Ah, é verdade. Ela fez um conto erótico do Lázaro. Ah, do cangaceiro lá do... É, e eu divulgando, né? Tipo, gente, o tema atual, que o Brasil só fala disso, foi lá no meu podcast, tem o Lázaro. E aí foi cancelada. E aí foi lá, apologia ao crime, eu ia humanada, porque ele era gostosinho. Eu tava olhando lá do bolo. Não era por mal. Não, ele era de matar mesmo. Ele era de matar. Ele era de matar. Ele tinha um olhar fatal, né? Você que escreveu. E você, tipo, pega coisas suas e não inventa, mas é tudo original, assim. Algumas coisas são minhas, mas se você, tipo, a grávida. Ela me contou, eu achei bizarro. Eu falei, gente, porque grávida não tem tesão? Grávida tem tesão. Só porque ela tá com o bebê, ela não pode, de repente, sentir saudades da sua vida sexual ativa. Aí o homem não quer comer, porque tá com... Não tem não, gente. De ladinho, devagarinho. Não vai machucar o bebê. O bebê não tá na vagina. O bebê tá no útero. Não, e que roludão. Só se fulgueu, que de bengala, talvez encoste na cabeça do neném, mas só. Não, não encosta. Os caras viajam também numas neuras. Aí essa história aí, eu inventei dela. A do Lázaro, eu inventei de tanto ver ele, aquele moreno, né, do corpo sensual. Que tesão! Esteticamente ele era bonito. Eu não julguei a trajetória de vida dele, tá? Eu só vi a foto dele no Datena, aquela foto ruim. Vou procurar. Ele tinha uns gominhos e tudo, meu filho. Você fica aí no Whey Protein, ele no mato conseguiu o seu tanquinho. Não é, mas porra. Caralho. A gente corria bastante, né? E os caras que é puxar a academia, a parada é matar a gente, você fica bombado. E o cardio dele era forte, né? Correndo no mato, o cara tava com cardio em dia. O meu podcast já é uma putaria por isso, que eu faço o que eu quiser lá. E só sabe quem é inscrito. Uma vez eu fiz um lá, que era... Esse aí o povo me xingou. Como é que foi? Era... As duas filhas. Não, a filha e a mãe. O povo não gostou. Meu Deus do céu. Aí é inscrito. É inscrito. O Valdomiro teve um treco da igreja agora. E o povo... Não, o do Lázaro também foi muito criticado. Eu tinha até um menino que ele cuida, que ele posta pra mim, eu gravo, mando pra ele, ele posta. Ele, o pessoal aqui tá te xingando do Lázaro, os comentários não tão positivos. Eu falei, deixa aí. O povo não sabe das coisas. O da mãe e da filha também é um povo que meteu o pau. É, mas... Foi só esses dois. Eu faço também de tio com sobrinha. Como é que é isso? Do tio com sobrinha? Como é que foi a galera? O tio é o tio que viu a sobrinha quando era muito nova, ficou um tempo sem ver, de repente ela virou um mulherão. Tá, mas qual que foi a reação do público? Ah, e gostou. Ah, que hipocrisia. Hipocrisia do caralho. É, então. É incesto do mesmo jeito. O tio pode. Agora, ou o pai, ou a mãe, não. Pelo amor de Deus, eles me pegaram, pai. Alô, filha? A gente trolou o golpista do sequestro. Clica aí no link e vem ver esse vídeo que tá maravilhoso. O cara ligou querendo tirar dinheiro do véio. Mas nós sacaneou ele. Clica aí que tá muito bom.